Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora, e com você não posso mais ficar, não vou ficar não Não posso mais ficar não, não, não Não posso mais ficar não Toda a verdade deve ser falada, e não vale nada se enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito, e com você não posso mais ficar, não vou ficar não Não posso mais ficar não, não, não Não posso mais ficar não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não Por isso resolvi agora, lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo, e ficar sozinho é minha solução, é solução sim Não tem mais solução, não, não, não Não tem mais solução, não Pensando bem Não vale a pena Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não Por isso resolvi agora, lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo, e ficar sozinho é minha solução, é solução sim Não tem mais solução, não, 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 não